Diz aos teus olhos garotos Capazes os maus rapazes dos olhos teus De tudo acho capazes os maus rapazes dos olhos teus Teus olhos amendoados são comparados a dois cachopos Que quando topam meninas pelas esquinas dizem piropos É preciso que lhes digas que as raparigas nem todas são Como as pedras que há nas ruas gastas e nuas sem coração Como as pedras que há nas ruas gastas e nuas sem coração Diz-lhes tudo sem ralhar, sem te zangar, tem mil cuidados Sim que para entristecê-los prefiro vê-los nos seus pecados Não quero os teus lindos olhos correndo a brolhos livre nos deus Que causassem tais ruínas estas meninas dos olhos meus Que causassem tais ruínas estas meninas dos olhos meus Que causassem tais ruínas estas meninas das ruínas Que causassem tais ruínas estas meninas das ruínas